O Hospital de Amor, é isso, a unidade vai atender cerca de 350 pacientes por dia. Explica aí, Gabriel, o que é que significa isso. Na manhã desta segunda-feira, foi entregue o Centro Materno Infantil de Atenção Integral à Saúde, o CEMAS, junto ao Hospital de Amor de Barretos, que inaugurou a unidade de prevenção de Campina Grande. A solenidade aconteceu no espaço em que vão funcionar os dois serviços, na Avenida Floriano Peixoto, bairro Dinamérica, ao lado da Vila Sítio São João. E eu tive a oportunidade ao lado da senadora Nilde, numa interlocução que foi feita com o senador Davi Alcolumbre, com a participação da Prefeitura, e principalmente a sensibilidade de doutor Henrique Prat e doutor Rafael, de poder estar viabilizando o Hospital de Amor de Campina Grande, a princípio nesse local, mas terá um hospital construído proximamente, até em razão do terreno que já foi doado. E vai ser votado, notadamente, para a saúde pública feminina. Essa unidade que nós estamos inaugurando aqui hoje, em parceria com o senador, obviamente com a gestão municipal, é uma unidade de prevenção, é um instituto de prevenção. Como o senador disse há pouco, a detecção precoce é o melhor remédio no tratamento do câncer. E, como eu disse, em parceria com a saúde municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, que o secretário deu todo o apoio para que esse momento, se chegasse o mais breve possível, no segundo momento, que é da execução, também estaremos juntos à Secretaria Municipal de Saúde, através das unidades básicas de saúde, onde, com o treinamento conjunto com o nosso pessoal, o pessoal da Secretaria de Saúde, agentes comunitários, nós chegaremos a todas as mulheres na faixa etária compatível. A unidade de prevenção do Hospital do Amor vai atuar no diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Parabéns aí, né? Legal, legal, legal. Quanto mais unidade de saúde, melhor. E a prevenção ainda é a melhor arma contra o câncer. A prevenção. Quanto mais cedo detectar, o resultado tem um índice autístico de cura, né? Deixou. Pessoal, muito obrigado. Amanhã, às 5 da manhã, tem rota, viu? Acorde com o...